Então, o login para você acessar e entrar aqui nesse repositório de conteúdos, em que você pode adicionar outras atividades, adicionar lições para os alunos, os dados para você entrar são os mesmos que você utilizou para ligar o netbook do professor. Então, o usuário será professor e a senha é aquela mesma que os assessores em tecnologia do núcleo deixaram na escola para vocês. Vou fazer o login aqui, nome de usuário, professor, a senha que foi fornecida já anteriormente e a gente clica em entrar. Aqui, para facilitar, eu vou salvar a senha para que não precise digitá-la novamente. Observem que agora, nessa nossa tela central, eu não tenho os mesmos ícones que eu tinha anteriormente. Então, antes eram apenas três, agora nós temos cinco ícones. O conteúdo público, que era o mesmo. Esse aqui novo, adicionar conteúdo. Esse daqui, à direita, também é novo, criar uma lição. Abaixo, mais um ícone novo, que é ver lições. E o último, o ícone que se repete, que é o mudo. Da mesma forma, professor, que os ícones na tela central se alteram, os ícones do menu lateral, posicionado à esquerda da sua tela, também vão alterar e vão ampliar. Então, nós temos aqui, informações do sistema. Clicando em informações do sistema, vocês terão acesso a outras informações relacionadas, por exemplo, ao hardware, informações gerais, como data, hora, idioma. Essa parte aqui, vocês não precisam se preocupar, mas apenas para que vocês tenham conhecimento do que é este ícone, tá bom? Aqui também vai aparecer a quantidade de usuários registrados, a quantidade de lições que os professores daquela escola adicionaram ao roteador C3, e todos os conteúdos que estão disponíveis também nesse mini computador. Vamos ao segundo ícone do menu lateral, que é o conteúdo público. Aqui no conteúdo público, nós teremos aqueles conteúdos que são iguais para todas as escolas do estado do Paraná, mas nós também teremos alguns conteúdos que são adicionados pelos professores. Vindo aqui na parte superior, em todos os autores, você pode acessar professor, que seria o seu login aqui no roteador, e ali ele vai aparecer, é como se fosse um filtro, né? Então, ele vai relacionar para a gente todos os conteúdos que foram adicionados pelo professor, por você, tá? Esses conteúdos aqui, por exemplo, esse Recreio com História, que foi um lançamento agora no início do mês de novembro, do portal Dia de Educação, esse conteúdo vai aparecer somente para esse roteador C3 aqui. Ele não vai aparecer para todas as escolas do estado, porque fomos nós, aqui na equipe, que adicionamos este conteúdo, tudo bem? Vamos explorar outro ícone aqui, todo o conteúdo. Então, no menu lateral, nós também temos esse outro ícone, e como a própria expressão diz, ele vai aparecer todo o conteúdo. Quando você adiciona um conteúdo novo ao roteador C3, a esse mini computador, você pode deixar esse conteúdo público para que os alunos possam ter acesso, ou você pode ocultar esse conteúdo. Por exemplo, o professor está trabalhando em alguma atividade específica, está elaborando o seu plano de aula, e você antecipadamente vai adicionar esses conteúdos no roteador C3. Mas você só vai usá-los com os alunos daqui a 15 dias, por exemplo, ou daqui a dois dias, enfim. Você pode deixá-los ocultos, e depois, no momento da utilização com os alunos, na sala de aula ou na biblioteca, em outros espaços em que você possa estar levando esses equipamentos, você poderá deixá-los públicos, e assim os alunos poderão acessar. Ok? Vamos continuar explorando aqui os outros menus na tela do professor. Esse outro ícone que aparece são as lições. Aqui nas lições, o professor poderá adicionar atividades em que os alunos poderão acessá-las somente online, ou seja, vai depender da conexão da internet. Então, assim, professor, você pode adicionar os conteúdos aqui no roteador C3, estando conectado com a internet, ou offline, sem a conexão. Porém, existem algumas ferramentas aqui no C3, em que os alunos, quando acessam essas atividades, eles só conseguem acessá-las se estiverem conectados à internet. Mas aí você deve estar pensando, como então que eu garanto a conexão à internet para os alunos? Ok? Quando os técnicos forem fazer a ativação do roteador C3 e a ativação de cada um desses equipamentos, eles provavelmente já deixarão o roteador conectado à rede. Mas lembrem-se que vocês, utilizando os netbooks antes da chegada do roteador, vocês já podem utilizá-los conectados à internet, porque aqui em cada netbook, nós temos uma entrada do cabo de rede, localizada no canto esquerdo, aqui do netbook. Então, vocês podem conectar e acessar a internet via cabo, uma DSL particular da escola, por exemplo. Agora, com o C3 e colocando atividades e as lições especificamente, para que os alunos possam ter acesso, então vocês vão utilizar o cabo de rede, que é aquele cabo geralmente que é na cor azul, ele vai estar conectado na parte de trás do roteador C3, e daí você vai poder acessar tanto online quanto offline essas atividades. Então, eu só estou frisando aqui com relação às lições, porque as lições a gente pode estar inserindo, por exemplo, links de vídeos, sites específicos, exercícios online, ou às vezes o professor fez um roteiro de atividade, utilizando o seu Google Sala de Aula, utilizando a sua conta pedagógica, arroba escola, e daí você quer que os alunos acessem as atividades, utilizando a internet, abrindo por meio das lições aqui no C3, obrigatoriamente terá que ter a conexão da internet. Caso você não precise da internet, por exemplo, você vai fazer atividade com laboratório móvel, na biblioteca, por exemplo, ou num ambiente, uma sala de leitura, nos espaços diferentes que cada escola possui, você não necessariamente precisa estar conectado à internet para acessar os conteúdos que você mesmo, o professor, adicionou no C3, ou outros conteúdos que a própria Secretaria de Educação adiciona e todas as escolas do Estado tem acesso, ok? Voltando aqui no netbook do professor, o último ícone, então, é o ambiente do Moodle. Clicando nesse ícone, ele vai abrir uma nova aba, que daí tem acesso ao ambiente virtual de aprendizagem do Moodle. Tudo bem? Mas eu vou fechá-lo nesse momento, vou retornar para a tela inicial, clicando agora na parte superior, aqui na casinha, que é aquele atalho, né, que retorna para o início. Então, aqui novamente, eu tenho aqueles cinco ícones da parte da tela inicial, e observem que, além daquele botão, né, em que eu posso retrair ou expandir esse menu lateral, apareceu agora um novo símbolo. Clicando nele aqui, ele vai aparecer para a gente todos os dispositivos que estão conectados ao C3. Nesse caso aqui, o endereço de MAC, o endereço IP, enfim, relacionados à conexão aqui que nós estamos fazendo, e a esses dois netbooks que estamos usando para gravar esse tutorial para o professor. Quando a gente faz o login no C3, observem que no canto superior direito, que antes estava aparecendo a palavra entrar, agora logado, vai aparecer a palavra professor.